Mimetização biomimética é quando você mimetiza a psicologia e fisiologia de outra pessoa e tranca isso em seu próprio corpo. Muitos dos nossos condicionamentos podem ser desfeitos ou transformados durante o processo corporal de mimetização biomimética. Você já pensou em poder mudar a estrutura do seu corpo? Você mimetiza os mesmos caminhos energéticos da pessoa. Os caminhos energéticos criam caminhos bioquímicos revelando a estrutura que se mostra em seu corpo, os padrões emocionais e os padrões de escolha. Essa intensidade da sua capacidade criativa se mantém continuamente mimetizada, ou seja, você não cria, você mimetiza. Mas também não se trata de imitar alguém. Você pega a energia que tenham para a criação, a duplica e a utiliza como uma maneira de criar. Você continua tentando entender as pessoas pensando que se puder compreendê-las, vai saber porque elas escolhem o que elas escolhem. Como seria poder participar de um workshop de mimetização biomimética e ainda aprender essa técnica de imposição de mãos, fazer a troca ou aplicar nos seus familiares, nos seus clientes e ver a diferença que isso faz? Tudo isso sem nenhum pré-requisito. Em outras palavras, quando você faz esse processo, é como se você permitisse que a sua essência brotasse, que ela pudesse sair, que seu efeito casca, que seu efeito externo, comandado ou determinado pelos outros, ou pela imitação dos outros, pudesse dar vazão à sua essência. Sendo você, você mudará o mundo. Copiando os outros, você será só mais um. Que tal se você largasse mão do seu efeito cópia e focasse na sua essência? Ou, o que é mais possível, procure um facilitador de processos corporais do Access. Vem com a gente!